Olá, maravilhosa! Tudo bem? Meu nome é Aline Lima e eu tenho um salão de beleza aqui em Vinhedo. E hoje nós vamos começar uma série aqui no Vinhedo TV falando sobre despertar a sua beleza. O que vai ser essa série? A gente vai trazer dicas de como você pode estar cuidando do seu cabelo no dia a dia na sua casa. A gente identifica que dentro do salão as clientes chegam com muitas dúvidas, muitos questionamentos de coisas simples, de problemas que você pode solucionar em casa. Então a gente vai iniciar hoje esses altos cuidados que você vai ter aí com o seu cabelo pra você ter um maior resultado quando você sai do salão. Combinado? E aí hoje eu chamei a Isabela, que é a nossa modelo, que a gente vai iniciar essa série falando de como você deve lavar esse cabelo da maneira correta. A gente percebe que quando a cliente chega no salão, principalmente quem é muito loira, tem uma dificuldade na hora de lavar esse cabelo, de utilizar o produto certo, como lavar da maneira correta pra evitar ponta dupla, porosidade nesses fios. Então, hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como você deve lavar o seu cabelo, combinado? O primeiro passo, a gente precisa usar os produtos corretos, mas isso eu vou te mostrar no segundo vídeo, como você tá identificando qual que é o produto certo pro seu tipo de cabelo. Quero te ensinar hoje a você lavar o cabelo da maneira correta dentro do seu banheiro, utilizando o shampoo, o condicionador e a toalha, principalmente, que é um dos principais vilões pra essas pontas porosas e pontas duplas. Você vai utilizar o shampoo colocando na sua palma da mão, mas antes de você utilizar esse shampoo, você vai entrar debaixo do chuveiro, você vai lavar esse couro cabeludo somente com água e vai deixar sair todo esse excesso de oleosidade pro seu shampoo performar mais e você tem mais rentabilidade também. Então, você vai aplicar o shampoo em pontos específicos. Depois que você lavou com a água, você vai colocar aqui na parte frontal, na nuca e nas laterais. E aí sim, você vai começar a esfregar esse couro cabeludo. Mas, uma coisa muito importante, que vale a pena lembrar, é que você vai esfregar somente o couro cabeludo. Você não vai esfregar comprimento e ponta. O mais aconselhado é você usar a almofadinha dos dedos, pra também você não agredir esse couro cabeludo, pra não ter nenhuma lesão e você vinha a ter problemas futuros aí nesse couro cabeludo. Então, sempre movimentos circulares e aí você vai esfregando esse couro cabeludo, movimentos circulares até você fazer a higienização de todo esse couro cabeludo. Depois disso, essa espuma que ela vai escorrendo, ela já vai higienizar esse fio. Então, você não precisa tracionar esse cabelo. Você precisa somente, realmente, essa espuma dentro do shampoo já vai ter um tensoativo, que ele vai agarrar essa gordura quando a água vem. Essa água vai retirar totalmente esses resíduos que precisam ser eliminados. A gente vê que muitos clientes esfregam mesmo essas pontas, né? O que acontece é que ocorrem muitas pontas duplas, você faz uma tração nesse fio, e o fio é sensível, ao contrário de que todos pensam, o cabelo é sensível e é uma cutícula em cima da outra. Então, todo movimento que eu faço, ao contrário desse caimento de uma cutícula em cima da outra, quando eu faço esses movimentos esfregando esse fio, ou com a mão, ou quando eu trago todo esse cabelo e faço o movimento esfregando, eu tô abrindo essas cutículas. Quando a gente tem a cutícula aberta, você sabe identificar que você vai passar a mão no seu cabelo, ele vai embaraçar muito, você passa a mão e trava. A gente tem também um ressecamento muito excessivo, porque por mais que você utilize bom shampoo, um bom condicionador, faça as hidratações, vá até o salão fazer as reconstruções, se você faz esse movimento e deixa essa cutícula aberta, nada que você coloca, ele vai reter. Vai sempre estar saindo. Então, aí você tá jogando fora, desperdiçando um bom produto com a maneira errada de lavar. Então, esse é o passo a passo do shampoo. Depois que você enxagou completamente esse shampoo, a gente vai aplicar o condicionador. E aí, uma das maiores reclamações que a gente tem também, é principalmente que a maioria das clientes falam ai, minha raiz é oleosa e minhas pontas são secas. Por isso, eu não passo condicionador no cabelo todo, eu passo só nas pontinhas. E aí, é muito característico dessa cliente que passa o condicionador só nas pontas, dela ter um excesso de frizz no meio do cabelo e as pontas, as pontas estarem mais seladas. Por quê? O condicionador, o shampoo, ele vai abrir um pouco essa cutícula, vai dar uma dilatada. E o condicionador, ele vem fechando, equalizando o pH desse cabelo, desse fio. Então, ele vai fechar esse fio. Então, se eu passo o condicionador só aqui, eu vou estar estabilizando o pH só das pontas. Por isso que eu tenho um frizz, eu tenho essa porosidade nesse cabelo. Então, você que tem a raiz oleosa, eu super entendo que você não gosta de passar e nem deve passar mesmo o condicionador no couro cabeludo. Então, o que a gente indica? Dá uma distância de dois dedinhos e você divide esse cabelo em quatro partes na hora da aplicação, que vai ficar mais fácil pra você em casa. E você vai enluvar o condicionador, começando das pontas e vai subindo. E o resíduo que ficar na sua mão, você vai passar um pouco mais próximo, limitando aqui, né? Deixando dois dedinhos pra não chegar nesse couro cabeludo. Aí, vale lembrar também que os produtos, ele tem tempo de ação. Então, o shampoo, a maioria deles é três minutos. Você tem que deixar ele agir pra depois enxaguar. O condicionador, normalmente, é de três a cinco minutos. Então, você vai deixar esse condicionador agir, sempre com movimentos pra baixo. Você pode até massagear durante a aplicação do condicionador e você vai enxaguar completamente. O condicionador não pode ficar nenhum resíduo nesse fio. Quando fica esse resíduo, a gente corre o risco de queimar esse cabelo. Quando a gente se expõe ao solo, até mesmo essas lâmpadas, a gente vai estar queimando essa fibra do cabelo. Então, o condicionador tem que ser enxaguado muito bem. E aí, uma vez por semana, a gente indica que você aplique a máscara. E aí, tem duas coisas muito importantes que a gente tem que ressaltar quando a gente vai utilizar a máscara. A máscara não substitui condicionador. Então, é por isso que a gente já tem o shampoo, o condicionador e a máscara. Exceto, tem algumas marcas que tem já o shampoo e a máscara, que é uma máscara condicionante. Mas, o que acontece? O shampoo e o condicionador, como eu já expliquei, um vai equalizar o pH do outro. Então, quando eu utilizo o condicionador no lugar da... A máscara no lugar do condicionador, eu não estou equilibrando esse pH. Então, por mais... Ai, Arine, mas eu estou hidratando esse cabelo. Mas essa hidratação não está sendo retida, porque essa cutícula está sendo aberta. Na verdade, você está só desperdiçando o seu produto. A máscara deve ser utilizada uma vez por semana. E ela deve ser aplicada da maneira correta. Então, no dia que você for fazer a hidratação em casa no seu cabelo, você vai higienizar ele com shampoo. Você vai, preferencialmente, sair do chuveiro, ter uma cumbuca para você colocar essa hidratação sem ter o contato com a mão, porque muitas clientes utilizam a mão, aí acaba indo a água, o excesso de shampoo para dentro dessa máscara e essa máscara não vai performar da maneira correta. Então, sempre a gente aconselha de você ter uma espátula para você estar manipulando a máscara e aí reservar a quantidade que você vai estar utilizando e você vai aplicar. O interessante também é você tirar a umidade desse cabelo com a toalha antes de fazer a aplicação. Então, a umidade também, lembrando que todos os movimentos têm que ser sempre com muita delicadeza e cuidado para esse fio. Então, a toalha também você não pode fazer os movimentos de tração. Sempre apertando esse fio para que essa toalha retire a umidade sem tracionar o fio. Você retirou a umidade, você pode aplicar a quantidade de máscara na sua mão, enluvar e aplicar fazendo massagem nesse fio. Hoje, a gente tem algumas máscaras que são mais inteligentes, que tem a tecnologia de nanopartículas, que elas não precisam de enluvamento. Então, é muito importante que você veja aí o passo a passo que o fabricante está te indicando. Se é realmente para você aplicar e enluvar ou se você aplica e desembaraça e deixa esse produto agir. Depois do tempo de ação, você vai enxergar completamente esse cabelo. Aí, vale lembrar que não pode ficar com esse hidratante mais do que o tempo indicado pelo fabricante. Hoje, a gente tem hidratações de 5 minutos, de 20 minutos e a gente não pode extrapolar esse tempo. Às vezes, chega a cliente na cadeira e fala, mas eu hidrato o cabelo toda semana. E aí, quando a gente pergunta, mas qual é o passo a passo que você utiliza? E essa cliente fica aí, passa o creme, fica o dia inteiro com essa máscara ou ela vai até mesmo se expõe ao sol, vai para a praia, passa a máscara e se expõe ao sol. E aí, isso dá um efeito rebote. Ao invés da gente estar nutrindo esse fio, a gente acaba ressecando mais. Então, siga corretamente as instruções. Deixe o tempo corretinho e enxague completamente essa máscara. Hoje, a gente tem algumas máscaras no mercado que também tem o tratamento noturno. mas vale lembrar que esse tratamento noturno ele deve ser retirado no dia seguinte completamente esse produto do fio. Não pode ter exposição ao sol. Então, fica atentinha aí, ligadinha de como que é esse passo a passo que o fabricante está instruindo. Vale a pena seguir para você ter um resultado mais satisfatório. Aí, a gente passa para o último passo, né? Depois que a gente enxagou esse cabelo, que a gente tirou a umidade dele da maneira correta com a toalha, a gente vai estar utilizando o living. O living, ele é de suma importância para o cabelo. Eu costumo falar que ele é o nosso protetor solar para o cabelo. Assim como você protege a sua pele do sol, das lâmpadas, enfim, você precisa proteger também esse fio de cabelo. Além do living ter a ação de diminuir o frizz, ele vai também fechar essa cutícula, vai proteger, ele vai fazer um filme de proteção nesse cabelo. Então é muito importante você estar utilizando. No próximo vídeo eu vou estar falando de quais livings você pode estar utilizando, qual o living correto, como que você deve usar da melhor maneira. Mas agora eu quero que você se atente que você precisa, se você ainda não utiliza esse produto, você precisa colocar aí na sua rotina. E aí, como que vai ser a aplicação do living, Aline? normalmente a gente aplica uma quantidade vou demonstrar aqui pra vocês uma quantidade não muito grande. É bom que você divida esse fio, né? Esse cabelo na verdade pra você estar utilizando eu não vou passar aqui mas só pra demonstrar pra vocês mas você realmente tem pra você ter a certeza de que todos os fios estão sendo realmente enluvados com o produto. Então é mais aconselhável que você divida sempre o cabelo em quatro partes e aí também lembrando que você vai dar essa tolerância de dois dedinhos aqui pra não ter o contato com o couro cabeludo combinado? Mas precisa passar comprimento e ponta é a mesma coisa do condicionador. Bom essas são as dicas de como você lavar da maneira correta seu cabelo em casa pra você ter o melhor resultado. Quando a gente lava o cabelo de forma correta a gente tem vários benefícios além desse cabelo ter mais brilho mais maciez você vai conseguir ver um resultado mais efetivo na hidratação quando você aplicar em casa e aí quando você escova esse cabelo em casa ou no salão você vai ver que a durabilidade vai ser maior você não vai ter ressecamento nesse fio. Então fica a dica de como você tá lavando seu cabelo aí da melhor maneira em casa. E se você gostou dessas dicas compartilhe com uma amiga curte esse vídeo pra que ele alcance mais pessoas. Tá bom? E te espero no próximo vídeo. Tchau!